E o ministro Salles, em grande entrevista no programa Opinião no Ar na Rede TV, resolveu rasgar o verbo e dizer tudo o que pensa sobre essa hipocrisia da turma do Quanto Pior Melhor, da turma da lacração e da esquerdalha. Quando questionado sobre a gritaria e o mimimi dos lacradores, artistas, youtubers, enfim, pessoal da grande mídia, o Ricardo Salles disse tudo, vamos ver aí. Sempre que tem uma conferência, um grande evento mundial, há uma gritaria de artistas, de youtubers, de pseudo-celebridades que aparecem ali defendendo aquele ativismo pop, aquele ativismo militante, às vezes até xiita, para dizer não, o Brasil é um páreo, o Brasil é um vilão, nós destruímos as nossas florestas, coisa que não é verdade. Até que ponto isso daí não joga contra o próprio Brasil? Bom, joga muito, uma parte da gritaria porque nós fechamos a torneira, fechamos a torneira dos esquemas, dos seminários, das viagens internacionais, dos patrocínios, aquelas pesquisas que nunca terminam, mas a pessoa ganha todo mês para fazer a pesquisa, ou seja, o governo Bolsonaro fechou a mamata, acabou. A mamata acabou, a tetinha secou. É verdade, pé de pano. Decepção para a esquerda no Brasil. Em seguida, o ministro Salles disse que apesar de ter cortado a teta e a mamata de quem não fazia nada pelo Brasil, ainda existe sim o patrocínio em incentivo, porém apenas de coisas boas. Quanto a esse pessoal que só quer mamar nas tetas, os sanguessugas, pode esquecer. Agora, tem coisa boa para patrocinar? Tem coisa boa. E a gente está patrocinando, aquilo está ajudando. Aquilo que é correto, que tem prazo, que tem meta, que entrega resultado. Aquilo que é desculpa para tomar dinheiro do governo, ou usar o governo de canal para receber dinheiro de fora e a gente tem que passar dinheiro para o que nos leva a nada, nós não fazemos e não vamos fazer. Em seguida, ele mandou o seu recado para o pessoal que fica chiando e chiando, mas não faz nada pelo Brasil. Vamos ver aí. Agora, essa turma que chia lá fora, chia aqui dentro e que repercute, inclusive como você colocou bem, em governos, na imprensa, etc. Mas não faz um pix, né? Não, nós chamamos para ajudar, nós chamamos para adotar um parque, dentro do programa Adote um Parque. Silêncio no rádio, ninguém falou nada, todo mundo saiu de fininho, ninguém adotou coisa nenhuma, ninguém pôs a mão no bolso para absolutamente nada. Depois, ele mandou o seu recado para esse pessoal cheio de dinheiro que fica em sua vida confortável em Yates, mas não faz nada pelo país, a não ser reclamar e lacrar. Ele disse tudo. Aliás, uma parte dessa turma que fica tweetando e fazendo frase disso, hashtag fora aquilo, não sei o que, tenho certeza que está fazendo a bordo do Yates, no jatinho, voando de um lugar para outro, né? Quem sabe até fumando uma maconhinha. Agora, é ajudar a Amazônia que é bom? Nada. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Em seguida, ele mandou o seu recado para a teletubbing do Twitter, aquela que se diz cantora, a Anitta. Então, é importante a gente mostrar efetivamente, chamamos essa turma para colaborar, ninguém ajudou em nada. Está cheio de engraçadinho aí, cheio de teletubbing enchendo a nossa paciência de tudo quanto é lado, mas ajudar que é bom, nada. Para quem não sabe, a Anitta pediu a saída do Salles pelo Twitter, porém, ele disse o seguinte na ocasião, fica na sua aí, ô teletubbing, com a hashtag FicaSalles, respondendo a hashtag ForaSalles da cantora, ou melhor, aquela que se diz cantora, Anitta. O ministro Salles mandou muito bem. Sim, pé de pano, realmente. E claro, as pessoas comentaram sobre tudo isso. Uma das pessoas que resolveu mandar o seu recado para o Salles foi a Carla Zambelli, que elogiou ele, dizendo o seguinte ao compartilhar o vídeo. Jantou cedo? Parabéns, ministro. E outras pessoas também comentaram, como por exemplo, a Jacques Soares 42, que disse Show de entrevista? Parabéns, ministro. Homem íntegro, sábio e inteligente. Deus o abençoe, concedendo-lhe muita sabedoria cada vez mais. Vamos deixar o like aqui para ela e também para a Carla Zambelli, que compartilhou essa excelente entrevista do Salles. E você, o que achou dessas respostas do Salles? Deixe a sua opinião aí embaixo, eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui estamos fechados com o Bolsonaro até 2026, né, pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. É isso eu não vou admitir. É isso aí. E é melhor esse pessoal já ir se acostumando. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.